Você sabia que através de recursos oriundos da Câmara de Vereadores de Santa Maria, mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade social irão receber um auxílio de 200 reais nos meses de novembro e dezembro? O auxílio inclusivo municipal é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza aqui do município de Santa Maria. Para receber o benefício é necessário estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e ter o cadastro atualizado. No dia 7 de outubro, os vereadores aprovaram o projeto de lei que instituiu esse auxílio no município de Santa Maria. O projeto foi sugerido pelo Legislativo ao Executivo Municipal, com a destinação de 3 milhões do orçamento da Câmara de Vereadores de Santa Maria, conforme explica a presidente da comissão que trata sobre esse tema na Casa Legislativa. O auxílio inclusivo nasceu de um projeto de sugestão que foi de minha autoria para criar um programa de renda básica no município de Santa Maria. E a partir desse projeto de sugestão, iniciou uma construção política, que digo que é uma construção coletiva. Então foi uma iniciativa do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores e Vereadoras da nossa cidade, onde apresentamos esse projeto de sugestão e depois começamos a construção da viabilidade deste programa, porque obviamente precisava-se de recursos financeiros para implementar o auxílio municipal. A partir disso, como a Câmara reiteradamente acaba não utilizando do seu orçamento, começamos a construir junto com os 21 parlamentares, que parte dos recursos da Câmara fossem destinados para esse auxílio. E foi o que aconteceu. Os 21 parlamentares concordaram que parte do orçamento, precisamente em valores, 3 milhões, fossem destinados para a criação do auxílio municipal. E com certeza, se não houvesse o trabalho do Legislativo e do Executivo da Prefeitura Municipal, unidos e imbuídos nesse mesmo objetivo, não teria sido implementado o auxílio municipal. Mas aqui a gente tem que destacar a importância da Câmara de Vereadores e Vereadoras da nossa cidade, porque quase que a totalidade dos recursos irão sair do orçamento do Legislativo. No dia 11 de novembro, a Comissão Especial esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social para acompanhar a implantação do Programa de Transferência de Renda. De acordo com o secretário da pasta, a licitação para a seleção da empresa que será responsável por gerir os cartões dos beneficiários já foi concluída. Restando agora, a empresa entregar o serviço contratado. Nos próximos dias, da semana que vem agora, até o final da semana que vem, já tem uma resposta praticamente desses cartões, eles já estarão em nossas mãos. Chegando até aqui na Secretaria, a gente já tem uma equipe preparada para fazer toda a seleção desses cartões, que eles são numerados, são nominais e ali com CPF. Então a gente vem todo ele organizado, a gente faz checagem por ordem alfabética, a gente está trabalhando também a parte dos locais de entrega dos cartões. A gente vai descentralizar todo esse serviço. A gente já tem as regiões, praticamente a região oeste, a gente tem mais de 3 mil famílias contempladas. Aqui na Zona Norte tem quase 2 mil famílias que foram contempladas. Na Zona Sul tem em torno de 1.700 famílias. Na Leste, abrangindo toda a parte da região de Camobica, toda aquela região ali, nós temos em torno de 1.500 famílias ali. E tem a região central, tem algumas famílias da região central que em torno de 500. Então a gente vai dentro desses números que a gente já tem, a nossa servidora então ela faz o mapeamento desses bairros e daí a gente faz esses espaços públicos para fazer a entrega dos cartões. A gente vai fazer de uma forma que as famílias recebam dentro da sua comunidade e que seja acessível para todos e a gente vai fazer uma força-tarefa. Então a gente está nessa fase, praticamente na fase aí, na penúltima fase. Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, a previsão é que a primeira parcela do benefício seja paga ainda no mês de novembro. A empresa nos entregando os cartões, a gente está com a força-tarefa preparada aqui para fazer o mais rápido possível a entrega dos cartões. Mas dentro da previsão que a gente trabalha é que até o final do mês as famílias já estejam recebindo esse cartão e já com o cartão creditado também para elas fazerem as suas compras na rede do supermercado. A gente está nos ajustes finais. Para saber se você tem direito ao benefício, você pode ir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. que está localizada na Rua General Neto, número 504. Ou ligar para o telefone. Ainda, a relação dos beneficiários pode ser consultada de forma online, no endereço. www.santamaria.rs.gov.br barra auxílio. A Comissão da Câmara também se colocou à disposição para tirar dúvidas da população. A Comissão da Câmara também se colocou à disposição para tirar dúvidas da população. A Comissão da Câmara também se colocou à disposição para tirar dúvidas da população.